O Brasil não vale nada sem amor O Brasil não vale coisa alguma sem amor O Brasil não tem valor sem amor O Brasil não vale nada sem honestidade O Brasil não vale coisa alguma sem honestidade O Brasil não tem valor sem honestidade Respeito e valor se constroem com amor Ordem e desenvolvimento se constroem com respeito O Brasil não pode perder o seu amor O Brasil não tem valor sem honestidade